Olha só gente, esse homem é preso com motocicleta roubada na zona norte da nossa capital Terezina O homem estava em atitude suspeita, tentou fugir, mas foi pego pela polícia E então em cima tem mais detalhes, quem espalha pra gerar é o Rafael Espalha Fafá, vai! Indiligências pelas ruas da zona norte da capital, policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar do Piauí Conseguiram tirar de circulação uma moto que estava com restrição de furto e roubo De acordo com as informações, os policiais ao visualizarem a motocicleta constataram no mínimo atitude suspeita Resolveram fazer a abordagem e a moto estava dando clonada Contudo, os policiais resolveram conduzir o condutor e a motocicleta para a central de segurança de Terezina Mas nós conseguimos conversar com o Major Carvalho, que é o subcomandante do 9º Batalhão da PM E que nos dá maiores informações Durante rondas na área do dono do batalhão, estou fazendo a operação, certo? Nós abordamos numa abordagem normal, ele foi encontrado com uma motocicleta Cunho número de série do motor não bate com a placa, certo? E fazendo uma pesquisa, o número de série bate numa moto cuja placa está dando com uma moto roubada A restrição de roubo e furto, nós trouxemos ele para cá para fazer a verificação Ele disse que comprou essa moto, um cunhado dele comprou essa moto pelo aplicativo LX e que estava tudo certo Só que quando a gente fez a pesquisa pelo nosso sistema, deu que o chassi estava batendo, estava legal com a placa Só que o número de série do motor não estava Deu numa outra placa de uma moto que supostamente tem restrição de roubo e furto Nós assumimos recentemente o comando do batalhão com o tríncipe da Lacerda E o referido oficial, juntamente com toda a equipe do batalhão, de oficiais do batalhão E a tropa também, vale ressaltar, está implementando várias novas formas de policiamento Está intensificando o que já havia e trazendo novas ideias para que aquela grande região Seja realmente abarcada com o policiamento que nós estamos tentando implantar Sabemos da dificuldade que nós temos de efetivo, mas nós estamos tentando maximizar o pouco que nós temos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau